Márcio Torres da Oliveira Vem se prepara Jesus, está nas portas Ouça a voz que prega, essa voz que clama Vocês não sabem o dia e nem a hora E de repente vira e não há como escapar Como dores de parto de quem engravidou Nada passará batido do julgamento Não durma mais vigi e fique sobrio Se em vista da couraça da fé e do amor Tenha por que passeja a esperança do Senhor Eu vim pra anunciar sua voz do Senhor Como ladrão a meia-noite Voltará o filho do homem Como ladrão a meia-noite Voltará o filho do homem Como ladrão a meia-noite Voltará o filho do homem Como ladrão a meia-noite Voltará o filho do homem Vem se prepara Jesus, está nas portas Ouça a voz que prega, essa voz que clama Vocês não sabem o dia e nem a hora E de repente vira e não há como escapar Como dores de parto de quem engravidou Nada passará batido do julgamento Não durma mais vigi e fique sobrio Se em vista da couraça da fé e do amor Tenha por que passeja a esperança do Senhor Eu vim pra anunciar sua voz do Senhor Como ladrão a meia-noite Voltará o filho do homem Como ladrão a meia-noite Voltará o filho do homem Voltará o filho do homem como ladrão a meia-noite Voltará o filho do homem Essa é a mensagem do fim Com o ladrão é meia-noite e voltará o filho do homem É! Vai! Haha! É Márcio Torres Oliveira, viu? É! Eu vou cantar, eu vou cantar Porque em glória nos fez triunfar Eu vou cantar, eu vou cantar Porque em glória nos fez triunfar E como Miriam, eu vou cantar E como Miriam, eu vou dançar E como Miriam, eu vou cantar E como Miriam, eu vou dançar Eu vou cantar, eu vou, vou adorar Eu vou, com tudo que eu sou Vou louvar ao Senhor Eu vou cantar, eu vou, vou adorar, eu vou Com tudo que eu sou, vou louvar ao Senhor Lançou os carros de faraó no mar Mas o povo de Israel conseguiu passar O Senhor reinará, o Senhor reinará Cante ao Senhor que engorda nos fez triunfar Lançou os carros de faraó no mar Mas o povo de Israel conseguiu passar O Senhor reinará, o Senhor reinará Cante ao Senhor que engorda nos fez triunfar Essa é a alegria do Senhor Eu vou cantar, eu vou cantar Porque engorda nos fez triunfar Eu vou cantar, eu vou cantar Porque engorda nos fez triunfar E como Miriam, eu vou cantar E como Miriam, eu vou dançar E como Miriam, eu vou cantar E como Miriam, eu vou dançar Eu vou cantar, eu vou, vou adorar, eu vou Com tudo que eu sou, vou louvar ao Senhor Eu vou cantar, eu vou, vou adorar, eu vou Com tudo que eu sou, vou louvar ao Senhor Lançou os carros de faraó no mar Mas o povo de Israel conseguiu passar O Senhor reinará, o Senhor reinará Cante ao Senhor que engorda nos fez triunfar Lançou os carros de faraó no mar Mas o povo de Israel conseguiu passar O Senhor reinará, o Senhor reinará Cante ao Senhor que engorda nos fez triunfar Que alegria essa É! Uuuuuh! 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 Uuuuh! 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 Me olho no espelho e não sei, quem eu era não sei, já se foi Eu lembro quem eu era em teu altar, teu espírito era cheio Bateu saudade da presença, quando o coração queimava por inteiro Não dá pra esquecer a tua voz, falando que não me esquece Muitos me dizem que pra mim não tem mais jeito, tô sozinho, tô vazio, cheio de defeitos Deus, eu não mereço nada, eu deixei a tua glória, meu desejo um dia é te sentir de novo Eu sei que não mereço tua glória, mas toca-me de novo e muda a minha história Deus, eu não mereço nada, eu deixei a tua glória, meu desejo um dia é te sentir de novo Eu sei que não mereço tua glória, mas toca-me de novo e muda a minha história Eis-me aqui, não sou perfeito, mas muda a minha história Eu sei que não mereço tua glória, meu desejo um dia é te sentir de novo e muda a minha história Tudo aqui pra mim tá chato, lembro quem um dia eu fui Me olho no espelho e não sei quem eu era, não sei e já se foi E eu lembro quem eu era em teu altar Tu espírito era cheio Bateu saudade da presença Quando o coração queimava por inteiro Não dá pra esquecer a tua voz falando que não me esquece Muitos me dizem que pra mim não tem jeito Tô sozinho, tô vazio, cheio de defeitos Deus, eu não mereço nada, eu deixei a tua glória Meu desejo um dia é te sentir de novo Eu sei que não mereço tua glória Mas toca-me de novo e muda a minha história Esse aqui, não sou perfeito, mas muda a minha história Recomeçar de novo Eu sei que não me esquece Eu sei que não me esquece Essa aqui você não esperava, hein E você vem pra verdade Acorda amigo pra realidade Acorda amigo pra realidade E a falsa paz que o mundo oferece Nem se compara que Jesus te dá Corre bem pra Deus e o aceita Corre bem pra Deus e o aceita Eu sei que não é fácil, não Mas corre pra Jesus, meu irmão Amigo, você tá vendo Sinais se cumprindo e a terra clamando É que Jesus tá voltando É que Jesus tá voltando Jesus tá voltando Amigo, você tá vendo Sinais se cumprindo e a terra clamando É que Jesus tá voltando Jesus tá voltando Ainda dá tempo Ainda dá tempo Vem correndo Ainda dá tempo Ainda dá tempo Vem correndo E você Vem pra verdade Acorda amigo pra realidade Acorda amigo pra realidade E a falsa paz que o mundo oferece Nem se compara que Jesus te dá Corre bem pra Deus e o aceita Corre bem pra Deus e o aceita Eu sei que não é fácil, não Mas corre pra Jesus, meu irmão Amigo, você tá vendo Sinais se cumprindo e a terra clamando É que Jesus tá voltando Jesus tá voltando Amigo, você tá vendo Sinais se cumprindo e a terra clamando É que Jesus tá voltando Jesus tá voltando Amigo, você tá vendo Sinais se cumprindo e a terra clamando É que Jesus tá voltando, Jesus tá voltando Amigo, você tá vendo, se nasce cumprindo e a terra clamando É que Jesus tá voltando, Jesus tá voltando Ainda dá tempo, vem correndo Ainda dá tempo, vem correndo O filho de Davi, transforma a minha vida Há tanto tempo estou aqui, não vejo outra saída Eu me sinto tão sozinho e a multidão me cerca Ouça a tua voz de longe, é um milagre que chega Jesus, eu grito o teu nome, filho de Davi Olha pra mim agora e tem compaixão de mim A multidão até que tenta me calar, mas preciso de ti Apesar de estar há tanto tempo à beira do caminho O cego sou Jesus, é o meu milagre, o fim do sofrimento Essa é a minha chance, esse é o meu momento Vou agarrar a minha chance com tudo que eu tenho Filho de Davi, misericórdia de mim Eu te peço Filho de Davi, misericórdia de mim Eu te peço Filho de Davi, transforma a minha vida Há tanto tempo estou aqui, não vejo outra saída Eu me sinto tão sozinho e a multidão me cerca Ouça a tua voz de longe, é um milagre que chega Jesus, eu grito o teu nome, filho de Davi Olha pra mim agora e tem compaixão de mim A multidão até que tenta me calar, mas preciso de ti Apesar de estar há tanto tempo à beira do caminho Cego sou Jesus, é o meu milagre, o fim do sofrimento Essa é a minha chance, esse é o meu momento Vou agarrar a minha chance com tudo que eu tenho Tudo que eu tenho Filho de Davi, misericórdia de mim Eu te peço Filho de Davi, misericórdia de mim Eu te peço Filho de Davi, misericórdia de mim Eu te peço Filho de Davi, misericórdia de mim Eu te peço Você que não liga, despreza a Deus Vive na sua bolha de prostituição, impureza Hoje é ciúme, promiscuidade Onde está sua felicidade? Onde está sua felicidade? Sabemos que a vida é sua Permita amigo dizer a verdade Menoa e crua Sentir ofendência e religiosidade Deus te ama de verdade Quer te fazer feliz de verdade Tome a decisão e mude agora de uma vez O amor de Deus é pra você também Você é Que é desviado Não ache que Deus desistiu da sua vida Ele te ama e tem pra ti uma saída Você é Que é desviado Não ache que Deus desistiu da sua vida Ele te ama e tem pra ti uma saída Corre e vem pra Deus Corre e vem pra Deus Vem de pressa Sabemos que a vida é sua Permita amigo dizer a verdade Que é desviado Que é desviado Que é desviado Que é desviado Não ache que Deus desistiu da sua vida Ele te ama e tem pra ti uma saída Você é Que é desviado Não ache que Deus desistiu da sua vida Ele te ama e tem pra ti uma saída Corre e vem pra Deus Corre e vem pra Deus Vem de pressa Bem que você poderia largar esse pecador Bem que você poderia a Jesus se render Ele é quem te ama e é quem te dá valor Amigo só depende de você Já provou Brother tanta coisa diferente Já bebeu Se drogou E nada te preenche E nada te preenche Larga agora O pecado e volta pro pai Se arrependa volta pra casa do pai Se arrependa volta pra casa do pai Volta pro pai Se arrependa volta pra casa do pai Se arrependa volta pra casa do pai Se arrependa volta pra casa do pai Volta pro pai E eu quero mandar um abraço E eu quero mandar um abraço aqui Um beijo Se arrependa Se arrependa volta pra casa do pai Se arrependa volta pra casa do pai Volta pro pai Volta pro pai É Márcio Torres da Oliveira É Márcio Torres da Oliveira hein papai Estourou Yeah Uh Uh Quem segura pai Ninguém Uh 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 É Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus Vou te explicar agora se você não entendeu Vou te explicar agora se você não entendeu Vou te falar, vou te falar Se não nascer da água e do espírito vai ficar Vou te falar, vou te falar Se não nascer da água e do espírito vai Não, não foi à toa Enviou seu filho para esse mundo Não pra que o julgasse, mas pra que salvasse o mundo E hoje somos salvos pela graça Não, não foi à toa Morreu naquela cruz o filho de Deus A verdadeira luz que o mundo não conheceu O verbo vivo que por mim na cruz morreu Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus Vou te explicar agora se você não entendeu Vou te explicar agora se você não entendeu Vou te falar, vou te falar Se não nascer da água e do espírito vai ficar Se não nascer da água e do espírito vai ficar Vem comigo Vem comigo Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus Vou te explicar agora se você não entendeu Vou te explicar agora se você não entendeu Vou te falar, vou te falar Se não nascer da água e do espírito vai ficar Vou te falar, vou te falar Se não nascer da água e do espírito vai Não, não foi à toa Enviu seu filho para esse mundo Não pra que julgasse, mas pra que salvasse o mundo E hoje somos salvos pela graça Não, não foi à toa Morreu naquela cruz o filho de Deus A verdadeira luz que o mundo não conheceu O verbo vivo que domina a cruz morreu Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus É Marcio Torres da Oliveira, viu? Sai da frente que eu tô pronto Vou lançar a palavra Céus e terra passarão, mas não vai passar A palavra sai da frente que eu tô pronto Vou lançar a palavra Céus e terra passarão, mas não vai passar Você já ouviu falar De guerras e mais guerras Mas não se assuste, não é necessário que aconteça Você já ouviu falar De guerras e mais guerras Mas não se assuste, não é necessário que aconteça É nação contra nação Só você não enxerga Então vem pra cá Converte e se arrependa É nação contra nação Só você não enxerga Então vem pra cá Converte e se arrependa É Marcio Torres da Oliveira, viu? Vem comigo Sai da frente que eu tô pronto Vou lançar a palavra Céus e terra passarão, mas não vai passar A palavra sai da frente que eu tô pronto Vou lançar a palavra Céus e terra passarão, mas não vai passar Você já ouviu falar De guerras e mais guerras Mas não se assuste, não é necessário que aconteça Você já ouviu falar De guerras e mais guerras Mas não se assuste, não é necessário É nação contra nação Só você não enxerga Então vem pra cá Converte e se arrependa É nação contra nação Só você não enxerga Então vem pra cá Converte e se arrependa É! Tem que respeitar o menino de taboquinhas, viu? Fui! É, Marcos e o Toro de Salveira, viu? Segura minha mão, eu sei que eu não sou perfeito Minha alma aflita, explica cada sentimento Meu Deus, oh meu Deus Minhas forças vão embora, o que vou fazer? E o sonho de chegar parece longe O que eu preciso está em ti E o coração teimoso não quer admitir E quando a alma está aflita, o que é quieta? E o coração angústia do que acalma Só o teu amor, meu Deus, que me renova Só o teu amor, meu Deus, que me renova E quando a alma está aflita, o que é quieta? E o coração angústia do que acalma Só o teu amor, meu Deus, que me renova Só o teu amor, meu Deus, que me renova E lança o medo fora Segura minha mão, eu sei que eu não sou perfeito Minha alma aflita, explica cada sentimento Meu Deus, oh meu Deus Minhas forças vão embora, o que vou fazer? E o sonho de chegar parece longe O que eu preciso está em ti E o coração teimoso não quer admitir E quando a alma está aflita, o que é quieta? E o coração angústia do que acalma Só o teu amor, meu Deus, que me renova Só o teu amor, meu Deus, que me renova E quando a alma está aflita, o que é quieta? E o coração angústia do que acalma Só o teu amor, meu Deus, que me renova Só o teu amor, meu Deus, que me renova E quando a alma está aflita, o que é quieta? E o coração angústia do que acalma Só o teu amor, meu Deus, que me renova Só o teu amor, meu Deus, que me renova E quando a alma está aflita, o que aquieta E o coração angustiado, o que acalma Só o teu amor, meu Deus, que me renova Só o teu amor, meu Deus, que me renova E lança o pedro fora Foi! Quando você sentir que está cansado E achar que a vida está perdida Não desista Pra que ficar assim, se Jesus pode Transformar a dor em alegria Acreditar Lágrimas rolam Pelo seu rosto Olha pro alto Jesus é contigo Se o mar tá agitado e Jesus tá no barco Não se desespera Confia em Deus, nele espera É ele que não te abandona E mesmo se chorar Mesmo que a tristeza venha, não se esqueça Confia em Deus, nele espera É ele que não te abandona Quando você sentir que está cansado E achar que a vida está perdida Não desistir, não desistir, não desistir Pra que ficar assim, se Jesus pode Transformar a dor em alegria Acreditar Lágrimas rolam Lágrimas rolam Pelo seu rosto Olha pro alto Jesus é contigo Se o mar tá agitado e Jesus tá no barco Não se desespera Confia em Deus, nele espera É ele que não te abandona E mesmo se chorar Mesmo que a tristeza venha, não se esqueça Confia em Deus, nele espera É ele que não te abandona Se o mar tá agitado e Jesus tá no barco Não se desespera Confia em Deus, nele espera É ele que não te abandona E mesmo se chorar Mesmo que a tristeza venha, não se esqueça Confia em Deus, nele espera É ele que não te abandona Confia no Senhor Espera nele Que a vitória é certa Ô glória E aí É ele que não te abandona É ele que não é É ele que não te abandona É ele que não te abandona É ele que não vai te abandona E aí Olha o crente vaqueiro aqui Sou vaqueiro desde que eu sou mocinho Em vez de rede uso o laço pra laçar Toda a alma que por mim passar Minha casa hoje serve ao Senhor Falo alto, é bom teu amor Foi difícil o vaqueiro se render Mas Deus lá, sou vaqueiro de vez Eu sou de Deus Passei a testemunhar Sou vaqueiro e sou de Deus Eu sou de Deus Passei a testemunhar Sou vaqueiro e sou de Deus Olha o crente vaqueiro aqui Sou vaqueiro desde que eu sou mocinho Em vez de rede uso o laço pra laçar Toda a alma que por mim passar Minha casa hoje serve ao Senhor Falo alto, é bom teu amor Foi difícil o vaqueiro se render Mas Deus lá, sou vaqueiro de vez Eu sou de Deus Passei a testemunhar Sou vaqueiro e sou de Deus Eu sou de Deus Passei a testemunhar Sou vaqueiro e sou de Deus É, é Márcio Torres Oliveira, hein Quem segura, pai Ninguém Foi Eu sei tudo mudou Vazio que não sai Parece que acabou Mas Deus tudo refaz Tô tentando de tudo e não sabe Se prossegue ou se para aqui Lá no fundo, na mente, tu sabe O caminho para ser feliz Não dá para ficar de Deus assim distante Ele tem vida abundante Não ache que pra Deus você não é importante O amor dEle é gigante E Deus pode mudar sua história em um instante Vai te lavar com o sangue Hoje Deus tá te dando uma nova chance O amor dEle é gigante É, vem Tô tentando de tudo e não sabe Se prossegue ou se para aqui Lá no fundo, na mente, tu sabe O caminho para ser feliz Não dá para ficar de Deus assim distante Ele tem vida abundante Não ache que pra Deus você não é importante O amor dEle é gigante E Deus pode mudar sua história em um instante Vai te lavar com o sangue Hoje Deus tá te dando uma nova chance O amor dEle é gigante É, Márcio Torres da Oliveira, viu? É! Ô, Glória! É, Márcio Torres da Oliveira, viu? É! Ei, Jesus ama você E o céu está aberto Pra você de perto Hoje longe Ele é o caminho certo Plano perfeito Ele tem contigo Amigo, vem A tudo vai dar certo Você, você, você Está perdendo tempo aí no mundo Mostra esse vídeo pra alguém E diga pra ele que Jesus vai amar também E diga pra ele que Jesus vai amar também Mostra esse vídeo pra alguém E diga pra ele que Jesus vai amar também E diga pra ele que Jesus vai amar também E eu quero mandar um abraço aqui muito especial Pra Benjamin, viu? O cheiro, meu tio Ei, Jesus, ama você E o céu está aberto Pra você de perto ou de longe Ele é o caminho certo Plano perfeito, ele tem contigo Amigo, venha, tudo vai dar certo Você, você, você Está perdendo tempo aí no mundo Mostra esse vídeo pra alguém E diga pra ele que Jesus vai amar também E diga pra ele que Jesus vai amar também Mostra esse vídeo pra alguém E diga pra ele que Jesus vai amar também E diga pra ele que Jesus vai amar também Foi! É, Márcio Torres, Oliveira, viu? Foi! Foi! Ah! Isso é Márcio Torres, Oliveira, hein? Eu vim falar Jesus pra você, viu? Ah! Manda pra mim, vai! Sei que não tá bem Não tenta disfarçar tristeza agora Pode falar que às vezes você chora Tristeza bate forte em você Não tá fácil, eu sei Até parece o fim da sua história Provou de tudo que esse mundo oferece Jesus chegou e vai ser diferente Ele chegou pra mudar sua história E te dar uma vida de vitória Ele restaura sua família agora E o rumo da sua vida ele muda agora Ele chegou pra mudar sua história E te dar uma vida de vitória Ele restaura sua família agora Ele restaura sua família agora E o rumo da sua vida ele muda agora Jesus Cristo muda agora Jesus Cristo muda agora Jesus Cristo muda agora Vem comigo assim, ó Sei que não tá bem Não tenta disfarçar tristeza agora Pode falar que às vezes você chora Tristeza bate forte em você Não tá fácil, eu sei Até parece o fim da sua história Provou de tudo que esse mundo oferece Jesus chegou e vai ser diferente Ele chegou pra mudar sua história E te dar uma vida de vitória Ele restaura sua família agora E o rumo da sua vida ele muda agora Ele chegou pra mudar sua história E te dar uma vida de vitória Ele restaura sua família agora Ele restaura sua família agora E o rumo da sua vida ele muda agora Jesus Cristo 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 muda agora Eu cheguei Eu cheguei O meu passado está no mar do esquecimento E pelo sangue fui comprado e lavado Teu amor me preenche Morreu por mim Pela graça eu fui salvo Antes eu era escravo do pecado Hoje livri, falo dele pra todo lado O amor encarnado Ele é o nosso rei glorificado Jesus Cristo é meu amor Tu és o meu melhor amigo Te amo Jesus Cristo A minha vida, a minha história, a minha família Eu te ofereço Te amo Jesus Cristo A minha vida, a minha história, a minha família Eu te ofereço Tu és o meu rei Tu és o meu amado Tu és o meu rei Tu és o meu amado Tu és meu tudo Tu és minha vida Tu és o meu rei Tu és o meu amado Tu és o meu rei Tu és o meu amado Tu és meu tudo Tu és minha vida O meu passado está no mar do esquecimento E pelo sangue fui comprado e lavado Teu amor me preenche, morreu por mim e pela graça eu fui salvo Antes eu era escravo do pecado, hoje livre e falo dele pra todo lado O amor encarnado, ele é o nosso rei glorificado Jesus Cristo, és meu amor, tu és o meu melhor amigo Te amo, Jesus Cristo A minha vida, a minha história, a minha família eu te ofereço Te amo, Jesus Cristo A minha vida, a minha história, a minha família eu te ofereço Tu és o meu rei, tu és o meu amado Tu és meu tudo, tu és minha vida Tu és o meu rei, tu és o meu amado Tu és meu tudo, tu és minha vida Tu és o meu rei, tu és o meu amado Tu és o meu rei, tu és o meu amado Tu és meu tudo, tu és minha vida Tu és o meu rei, tu és o meu amado Tu és o meu rei, tu és o meu amado Tu és meu tudo, tu és minha vida Oh glória, Jesus é bom demais Pai, é Márcio Torres Oliveira Quando Jesus chega tudo vai mudar E toda essa angústia eu sei que vai passar Que vai passar, basta aclamar e ele vem Um coração confrito ele não vai hesitar E no momento certo ele vai chegar Que vai chegar Não entra nesse desespero Jesus vem te socorrer Ele ama você Você não vai morrer Deus sei que falhei Confesso a você Mas tudo que eu sou Ofereço ao Senhor Oh filho de Deus Eu sou todo teu Perdoa meu Senhor Pois falho eu sou Perdoa meu Senhor Oh oh oh, oh oh Perdoa meu Senhor Oh oh oh, oh oh Quando o Diego chega tudo vai mudar E toda essa angústia eu sei que vai passar Que vai passar Basta aclamar e ele vem Um coração confrito ele não vai rejeitar E no momento certo ele vai chegar Vai chegar Não entra nesse desespero Jesus vem te socorrer Ele ama você Você não vai morrer Deus sei que falhei Confesso a você Mas tudo que eu sou Ofereço ao Senhor Oh filho de Deus Eu sou todo teu Perdoa meu Senhor Pois falho eu sou Deus sei que falhei Confesso a você Mas tudo que eu sou Ofereço ao Senhor Oh filho de Deus Eu sou todo teu Perdoa meu Senhor Pois falho eu sou Perdoa meu Senhor Oh 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 Quem segura, rapaz? É! É Márcio Torres Oliveira, hein? Olha o swing dessa banda, menino! Vem comigo! Ei, Joe, eu tô aqui pra falar pra você Jesus Cristo tá voltando Sinais estão aí e todos podem ver Então não fique aí panguando Ei, Joe, eu tô aqui pra falar pra você Jesus Cristo tá voltando Sinais estão aí e todos podem ver Então não fique aí panguando Então largue tudo e venha Jesus Cristo é a vida eterna Não acho que eu tô aqui pra ser um famosinho Eu vim para falar de Jesus, sim Pare de viver uma vida de engano Corra pra Jesus, meu mano Não acho que eu tô aqui pra ser um famosinho Eu vim para falar de Jesus, sim Pare de viver uma vida de engano Corra pra Jesus, meu mano Ei, Joe, eu tô aqui pra falar pra você Jesus Cristo tá voltando Sinais estão aí e todos podem ver Então não fique aí panguando Então não fique aí panguando Ei, Joe, eu tô aqui pra falar pra você Jesus Cristo tá voltando Sinais estão aí e todos podem ver Então não fique aí panguando Então largue tudo e venha Jesus Cristo é a vida eterna Não acho que eu tô aqui pra ser um famosinho Eu vim para falar de Jesus, sim Pare de viver uma vida de engano Corra pra Jesus, meu mano Não acho que eu tô aqui pra ser um famosinho Eu vim para falar de Jesus, sim Pare de viver uma vida de engano Corra pra Jesus, meu mano E essa pirada foi eu que mandei fazer, viu? Segura, pai! Ô glória! Deus é bom demais! Corra pra Jesus, meu brother! O mundo já é maligno, vai vendo e crendo E a panteza de diabo vai te corrompendo O mundo já é maligno, vai vendo e crendo E o pecado que vai só te subvertendo Vacilão, eu vim pra te despertar Vacilão, eu vim pra te despertar O mundo te envolve com tanta proposta E você se joga na pista Em breve o som da trombeta que toca Vem pra vida Jesus vai voltar Jesus vai voltar Jesus vai voltar O mundo já é maligno, vai vendo e crendo E a panteza de diabo vai te corrompendo O mundo já é maligno, vai vendo e crendo E a panteza de diabo vai te corrompendo O mundo já é maligno, vai vendo e crendo E a panteza de diabo vai te corrompendo Jesus vai voltar Jesus vai voltar O mundo envolve você e te aprisionando O mundo envolve você e te aprisionando Eu cansei do mundo Deus, eu vou voltar Sentir a tua presença como antes Eu fiz tanta besteira que dá vergonha Senhor, me perdoa Me dá um coração que te agrade Senhor, entrega minha vida, muda minha mente Transforma minha história e faz o que tu queres Meu Senhor, vem Faz de mim o que tu queres Senhor, vem Meu Senhor, vem Ouve o clama do teu filho Senhor, vem Meu Senhor, vem Faz de mim o que tu queres Senhor, vem Meu Senhor, vem Ouve o clama do teu filho Senhor, vem Estou aqui Assume o controle da minha vida aqui Vai! É Márcio Torres Oliveira, viu? Um beijo pra você, cameraman Eu fiz tanta besteira que dá vergonha Senhor, me perdoa Me dá um coração que te agrade Senhor, entrega minha vida, muda minha mente Transforma minha história e faz o que tu queres Meu Senhor, vem Meu Senhor, vem Faz de mim o que tu queres Senhor, vem Meu Senhor, vem Ouve o clama do teu filho Senhor, vem Meu Senhor, vem Faz de mim o que tu queres Senhor, vem Meu Senhor, vem Ouve o clama do teu filho Senhor vem, meu Senhor vem, faz em mim o que tu queres Senhor vem, meu Senhor vem, ouve o clima do teu filho Senhor vem, estou aqui, assume o controle da minha vida aqui Estou aqui, assume o controle da minha vida aqui Meu Senhor vem Vai ficar assim, viu? Ai, ai! Vem comigo! Tá vendo aí os sinais, tô falando O tempo é curto e Jesus tá voltando Eu creio que Ele já tá chegando Que Jesus te ama e quer seu coração Ele me enviou, então preste atenção Hoje o seu tempo está passando, irmão Hoje aceite a Jesus, irmão Mas saiba, mano, que Jesus te ama e quer ser seu amigo Mas venha logo que Ele tem plano contigo Venha logo que Ele tem plano contigo Então dispense a balada Essa vida de droga, amigo Venha logo que Ele tem plano contigo Venha logo que Ele tem plano contigo Tá vendo aí os sinais, tô falando O tempo é curto e Jesus tá voltando Eu creio que Jesus tá voltando Eu creio que Ele já tá chegando Que Jesus te ama e quer ser seu coração Ele me enviou, então preste atenção Hoje o seu tempo está passando, irmão Hoje aceite a Jesus, irmão Mas saiba, mano, que Jesus te ama e quer ser seu coração Mas venha logo que Ele tem plano contigo Venha logo que Ele tem plano contigo Então dispense a balada Essa vida de droga, amigo Venha logo que Ele tem plano contigo Mas venha logo que Ele tem plano contigo Mas saiba, mano, que Jesus te ama e quer ser seu amigo Mas venha logo que Ele tem plano contigo Então dispense a balada Essa vida de droga, amigo Venha logo que Ele tem plano contigo Mas venha logo que Ele tem plano contigo Faz! Jesus é bom demais! Estourou, papai! Esse é o menino de tabaquinha, vem! É! Olha essa mensagem que eu preparei diretamente pra você, viu? Jesus quer falar com você, meu irmão! Vem comigo! Eu sou o caminho para ti Filho meu vem para mim Tenho um plano pra ti Meu pai me enviou pra morrer por ti Sou Jesus e amo você, te amo demais Fiz o que preciso, foi Eu fui preparar um lugar Pra comigo você morar Um filho vem para mim Eu te amo E tudo pode passar Passa terra, céu e mar Mas o meu amor por ti Permanece Não deixe afligir o seu coração Filho mundo eu venci Filho mundo eu venci E um dia eu vou voltar Pra toda sua lágrima enxugar Eu vou te colocar No meu colo sim eu vou Nunca mais você vai sofrer Vem! Meu pai me enviou aqui Por te amar demais Amor incondicional Ei! E um caminho para ti Eu abri pra você Basta te entregar a mim Eu fui preparar um lugar Pra comigo você morar Um filho vem para mim Eu te amo Tudo por ti Tudo por ti passar Passa terra, céu e mar Mas o meu amor por ti Permanece É! Eu quero mandar um abraço aqui pra meu amigo Pastor Darlan, viu? É! E a todo pessoal da vida em paz Com glória! Vai! Estarou, papai! 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 Arrepiava todo e levantava a madrugada pra hora de novo Desprezou de vez, vem correndo o tempo dele Filho, você se jogou no mundo E hoje vive a vida toda errada Eu vim dizer pra você Filho, volta para casa Vim dizer pra você Filho, volta para casa Você se jogou no mundo E hoje vive a vida toda errada Eu vim dizer pra você Filho, volta para casa Vim dizer pra você Filho, volta Filho, você se jogou no mundo E hoje vive a vida toda errada Eu vim dizer pra você Filho, volta para casa Vim dizer pra você Filho, volta Filho, você se jogou no mundo E hoje vive a vida toda errada Eu vim dizer pra você Filho, volta para casa Vim dizer pra você, filho, volta para casa Fui!